Olá pessoal, olham aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel, estou chegando aqui pessoal com um boneco um boneco chamado Óbito, eu acho que é assim que se pronuncia tá pessoal, no escrito eu vejo assim na escrita né, tem o nome Óbito, então me pediram para mim fazer ele do modo tubinhos de papel então vamos chegar aqui com ele ó, ele ficou tão, ficou grande, ficou grande, ele é esticadão né, aqui ó o Óbito do Naruto né, aqui ó, do modo tubinhos de papel, foi como eu consegui fazer o Óbito, foi assim ó dessa bandeira né, no caso né, os detalhes da roupa dele a capa, essa capa aqui, que eu chamo de capa tá, eu fiz fora a parte né, colei ó, no corpo do boneco a manga da capa né, aquela, a manga, eu fiz no próprio braço do boneco, ó, pintei, tá, aqui a mão dele, aqui o Óbito tá, aqui não tem muitos detalhes ó, aqui a cabeça dele sai né, ó, e encaixa ó, isso aqui também foi fora a parte, eu fiz esse detalhe aqui da capa, que faz parte da capa né, esse eu não sei como é que chama isso aqui, ó aqui ó, coloquei um atrás e um na frente, pra vocês verem ó então tá aqui né, o Óbito né, chamado Óbito, não sei como se pronuncia direito aqui ó, aqui a articulação dele, ó deixa eu puxar a minha câmera mais um pouco se você não conhece esse modo tubinhos de papel, pessoal, esse modo aqui ó se você é novo né, aqui no canal e ainda não conhece esse modo de boneco esqueleto aqui ó, que é modo tubinho né dei uma passada na minha playlist, que lá tem vários tutoriais tá e vocês que me pediram seus bonecos, não se preocupe pessoal que eu trarei tá então foi a vez do Óbito né, do Óbito então está aqui ó, espero que goste, você que me pediu tá, deixa o like aí né, você que me pediu então tá aqui o seu boneco porque muitas das vezes, as pessoas pedem né, o boneco pra mim fazer o boneco, os personagens eu faço e não vejo, comentando né, sobre o, sobre o pedido né, que fez eu fico tipo confusa, sem saber quem é inscrito realmente né, no meu canal e que pede, as vezes entra, pode entrar no canal e faz o pedido e some né, aí eu faço, como eu faço os bonecos assim, sem tá escolhendo muito tá pessoal, o que eu vejo as vezes o pedido eu vou e faço esse que me pediu esse, provavelmente deve ser escrito porque ele pediu umas três vezes esse boneco né, e agora que eu fiz ele o Óbito, acho que foi umas três vezes, eu não sei então tá aqui tá pessoal deixa o like aí né, se gostou do Óbito né, do modo tubinhos de papel, que é esse modo aqui deixa o like, compartilhe, se é novo no canal, se inscreva né, pra acompanhar o canal né, fazer seus pedidos de boneco de papel, que eu faço seus personagens então é isso aí então se você é novo no canal, se inscreva, deixa o like, compartilhe geral e não esqueça de ativar o sininho para você ver todos os vídeos que eu postar então é isso aí, ó ficou grandinho, grande, mas também o cara é esticadão né, ele é alto então é isso aí, fique com Deus a todos e até o próximo vídeo se Deus permitir fui 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 fui